Tem 14 processos 48.535.72.2001.36 Revogação da autorização da PCH Ludeza, otorgada da empresa Ludeza Energética S.A. Por meio da resolução número 705 de 2002, localizada nos municípios de São Domingos, Abelardo, Luz e Pauçu e Puaçu, no estado de Santa Catarina. Diretor-lator, doutor André Pettone. A PCH Ludeza foi otorgada por meio da resolução 705 de 2002, ocasião em que apresentou a licença prévia de número 110 de 2002, emitida pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, a Fátima. Após encaminhamento da licença de instalação, a LI de número 84, foi emitido o despacho 116 de 2003, em que a antiga Superintendência de Gestão dos Potenciais Hidráulicos, a SPH, aprovou o projeto básico da usina. Em 30 de junho de 2004, a empresa Ludeza assinou o contrato com o Proinfa, em que se comprometeu a fornecer 144.978 MW hora ano. E esse contrato está vigente e está sendo cumprido. Em 1º de julho de 2005, a Ludeza protocolou na ANEL o pedido de revisão do projeto básico da PCH Ludeza, que, amparado pela licença de instalação Fátima, agora já nova de número 11 de 2004, relativa à ampliação, recebeu a aprovação da SGH pelo despacho 312 de 2006. Em março de 2006, a SCG emitiu o despacho 423, que prorrogou os prazos estabelecidos para a Ludeza implantar e operar a usina. Em 18 de abril de 2006, foi emitida a resolução autorizativa 533, que declarou de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Ludeza, uma área total de 1.119 hectares. Por meio do despacho 2.401 e 2.565, os dois de 2007, a SFG autorizou a entrada em operação comercial da usina. Então, a usina encontra-se operando desde julho de 2007, a primeira unidade geradora, e agosto de 2007, a segunda unidade geradora, entregando energia para o Proinfa e com licença de operação emitida pela Fátima, de número 56-2007. Aí ocorre que, senhores diretores, em 22 de agosto de 2011, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, protocolou na ANEL, ofício, em que solicitou a revogação da Resolução 705-2002, com fundamento na Lei nº 6.001 de 73 e na Constituição Federal. A FUNAI afirmou que a licença de operação da Fátima foi emitida sem comunicação prévia à FUNAI e constatou-se que o referido aproveitamento hidrelétrico acarretou a supressão de terra indígena da tribo todo em Bu. Segundo a FUNAI, a delimitação da área já havia ocorrido em 2000 e o reconhecimento à posse permanente das terras habitadas pelas comunidades indígenas, independente de sua demarcação. Então, havia o reconhecimento da terra, mas a terra não havia sido demarcada, ao que pondera a FUNAI. Em 26 de outubro de 2011, a pedido da SCG, a Procuradoria-Geral da ANEL emitiu o parecer 682, que não identificou qualquer vício que acarrete a anulação ou revogação da Resolução Autorizativa 705-2002, opinando à Procuradoria-Geral da ANEL pelo indeferimento do perdido da FUNAI. Tal parecer, ele foi levado a conhecimento da FUNAI pela SCG. Aí, em 27 de fevereiro de 2012, a FUNAI protocolou na ANEL um novo ofício, onde apresentou o entendimento jurídico efetuado pela Procuradoria Jurídica da FUNAI, que é, por ser um órgão federal, deve ser a Procuradoria Federal também, apresentou, submeteu a análise da ANEL o parecer. E aí, senhores diretores, em 13 de abril de 2012, também por solicitação da SCG, a Procuradoria da ANEL foi novamente instada a se manifestar e emitiu um novo arrazoado jurídico, agora o parecer de número 182, no qual analisa a manifestação da FUNAI e reitera as conclusões do parecer anterior exarado, de número 682-2011, e opina pelo envio dos autos à diretoria colegiada com a proposta de indeferimento do pedido formulado. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera os pareceres 682-2011 e 182-2012, opinando pelo indeferimento do pedido formulado pela FUNAI, uma vez que não foi identificado qualquer vício que acarrete na anulação ou revogação da resolução autorizativa 705-2002. Singe-se a controvérsia a validade da outorga da exploração da PCH-LUDES, autorizada pela resolução 705-2002, em face da supressão de terras habitadas por comunidades indígenas. A Procuradoria da ANEL avaliou que a questão relativa à localização da PCH-LUDES em terras indígenas surgiu com a publicação da Portaria 793-2007, que as declarou de posse permanente do grupo indígena Caia Gangue Terra Indígena Todo-Imbu. No entanto, ressaltou que a outorga da PCH-LUDESA é anterior à Portaria 793-2007. E, enquanto a demarcação estabelecida nessa portaria não for homologada por meio de decreto presidencial, a outorga deve continuar produzindo todos os seus efeitos. A Procuradoria Federal Especializada da FUNAI fundamentou a possibilidade de revogação da resolução da PCH-LUDESA antes da homologação da demarcação das terras indígenas pela Presidência da República, no suposto precedente aberto pelo parecer número de número 12-2010 da Procuradoria da FUNAI, em que a Procuradoria Geral Federal analisou o marco jurídico para o reconhecimento de terra indígena para efeito de medidas administrativas relacionadas à suspensão de concessão para extração de areia envolvendo o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. No entanto, mesmo no caso do DNPM, a Procuradoria Geral Federal não revogou a concessão, mas somente a suspendeu, ressaltando ainda que concessões de mineração que foram suspensas poderiam voltar ao seu custo regular. Nesse condão, a Procuradoria da ANEL opinou que, diferentemente das concessões de mineração, a revogação de uma autorização de geração de energia elétrica produz consequências irreversíveis ou de difícil reparação. No caso da PCH Ludeza, uma vez revogada a autorização, na eventualidade de situação das terras indígenas serem revertidas pela União, pela não expedição de decreto presidencial, resta insolúvel a questão sobre quem será responsável pela operação e conservação dos bens e instalações das usinas durante tal período, bem como pelo pagamento de indenização devido ao empreendedor. Ainda ressalta-se que a usina possui contrato com o Proinfa, compromisso esse que seria frustrado. Outro ponto abordado pela Procuradoria da FUNAI foi de que há notícia de que a terra indígena já estaria delimitada desde o ano de 2000, e por essa razão o Estado de Santa Catarina não poderia ter concedido licenciamento ambiental, e tal hipótese invalidaria a outorga da PCH Ludeza. E aí a FUNAI questiona a LP, a LI e a LO emitido pelo órgão ambiental do Estado de Santa Catarina. Então, nesse sentido, senhores diretores, a Procuradoria Geral da ANEL bem elucidou que não compete à ANEL questionar a validade do licenciamento ambiental emitido pelo órgão regulador estadual e que, caso a FUNAI o entenda nulo, devem surgir-se contra o órgão que emitiu, e não contra aqui, não em face da ANEL. O parecer 182 da Procuradoria da ANEL assinala que o texto constitucional não é suficiente para justificar o acolhimento do pleito da FUNAI, uma vez que se está diante de conflito entre dois princípios constitucionais contrapostos, os quais devem ser ponderados pela administração pública utilizando o princípio da proporcionalidade. De fato, não obstante o artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal determinar a nulidade e a extinção dos atos que tenham por objeto a exploração dos rios existentes em terra indígenas, o artigo 5º, inciso 36º da própria Constituição Federal também assegura o respeito ao ato jurídico prefeito como medida garantidora de estabilidade das relações jurídicas. Ressalta-se que o acolhimento do pedido de revogação da Resolução 705-2002, antes de finalizado o processo administrativo de demarcação da área indígena onde está situada a PCH Ludesa, constituiria medida extremamente gravosa, acarretando ônus desnecessário não somente ao empreendedor, mas para o Estado e para a própria sociedade. No caso do exame, senhores diretores, não se discute a importância do reconhecimento das terras indígenas. Avalia-se tão somente se a pretensão da FUNAI pode ser substituída por outro meio menos gravoso e mais adequado do que a mera revogação doutorga de um empreendimento que já se encontra em operação comercial, cuja garantia física serve de lastro para contratos firmados no âmbito do Proinfa, que é um programa oriundo de política energética lançada pelo próprio Poder Executivo Federal. Com efeito, endosso a manifestação da Procuradoria da ANEL, no sentido de que apenas com a finalização do processo administrativo de demarcação é que se poderá atestar a total incompatibilidade da exploração do aproveitamento hidráulico para a geração de energia elétrica dentro da terra indígena Toulimbu. Acresça-se ainda o fato de que é possível haver diferença entre a área e o perímetro estabelecido pelas portarias do Ministério da Justiça e aqueles constantes do decreto presidencial, segundo o entendimento já manifestado pelo STF, o que reforça o meu entendimento de que o caso em exame não comporta outra solução que não indeferimenta o pleito da FUNAI ante a ausência de elementos de convicção que facultem a adoção de providência tão gravosa à exploração de potencial hidrelétrico consubstanciado na outorga da PCH Ludeza. Passo a leitura do dispositivo de voto a partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.0035.72.2001, dígito 36, voto pela emissão de despacho, como a minuta anexa, que visa denegar a solicitação formulada pela FUNAI de revogar a resolução 705. É o encaminhamento que faço, senhores diretores. Ok, em discussão? Aqui, só uma observação, doutor André, eu convirjo com o voto, com a conclusão, queria fazer uma observação apenas, que ainda que depois venha a ser homologada a área indígena, por decreto, já existe a portaria de 2007, isso não vai significar, óbvio, se é a permanência da usina. O que a Constituição Federal diz é que os atos que versem sobre exploração de terra indígena são nulos, mas se o ato é anterior e ele foi praticado em conformidade com a legislação vigente, ele não padece nulidade. Depois é que a terra indígena é considerada como tal, então o ato, como ele é anterior, ele é legítimo. Então, só essa observação, porque, embora o voto não tenha nada que seja contrário a isso, que eu acabo de dizer, tem uma passagem do item 21, doutor André, que fala o seguinte, ressalta-se que o acolhimento do pedido de revogação da Resolução 705, antes de finalizar o processo, onde está o processo de demarcação da área indígena, acarreta a ONUS. Acho que essa parte pode até ser suprimida. O acolhimento do pedido acarreta a ONUS e o ato foi praticado em conformidade com a legislação vigente à época de sua edição. E acarreta a ONUS em qualquer momento, antes e depois. Eu acho, inclusive, que se o Poder Público decidir desativar realmente a usina depois, se for delimitada até indígena, tem que ser indenizado o agente. O problema é que a Constituição, é esse que é o problema, Antônio Nelson, a gente cria uma Argentina se não houver indenização. Mas o problema é que diz o seguinte, o artigo 231, o parágrafo 6 da Constituição, diz que são nulos e extintos, não produzindo efeito jurídico, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse. Mas não tinha terra indígena. É esse que é o ponto. O ato ele só é nulo quando ele é praticado em desacordo com a legislação que lhe é aplicável. Depois é mais questão de nulidade, é questão de recepção ou não. Mas no final diz que, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou ações contra a União. Aí é que é um problema. Se a gente faz uma leitura de que esse ato, embora anterior à demarcação da área indígena, ele pode ser considerado como nulo, tecnicamente isso não é viável, mas se a gente chegar a essa conclusão, depois a gente chega a outra conclusão, que é necessária de que não cabe indenização. Aí cria um cenário de instabilidade, como o doutor André aqui mencionou, acarreta um ônus que a gente afugenta investimento. Então só esse ponto, doutor André, lá no item 21 para... Eu acato esse aprimoramento, já suprimi a parte que fala antes do ato, porque eu concordo, é antes e depois, em qualquer momento. Ok, em votação. Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria decidiu, então, denegar a solicitação formulada pela FUNAI de revogação da Resolução 705 de 2002, que autorizou a LUDESA em plantais para a PCH hidrelétrica LUDESA.